Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro. No 19 de dezembro, na noite de 19 de dezembro de 1983, ladrões entraram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no centro, na Rua da Alfândega, e levaram a taça Jules Rimet, a Copa do Mundo, que tinha ficado com a gente no tricampeonato do México, erguida pelo campeão Carlos Alberto Torres. Essa taça, sabe o que fizeram com ela? Ela foi cortada em, se não me engano, 14 pedaços e derretida. Sabe quem fez isso? Cortou e derreteu? Um argentino. Hernandes, ficou preso até 2005 por tráfico de droga. Um dos que abriu a CBF para levar a taça, circulava lá dentro. Depois morreu de ataque cardíaco. Mas a polícia descobriu todo mundo. Só que a taça já tinha sido derretida. Aí fizeram essa outra, que agora os argentinos levaram. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeira notícia de hoje, o crime compensa. E a 13ª Vara Federal de Curitiba, do juiz Sérgio Moro, foi obrigada a passar pela humilhação, por ordem do Supremo, de expedir o alvará de soltura para Sérgio Cabral. Passaram-se rapidamente 425 anos para ele. Graças a estar no Brasil. Se estivesse nos Estados Unidos, não seria assim. Ele vai ficar em prisão domiciliar. É a mesma que deram para o Maluf. Ficou naquele palacete, lá nos jardins. É um prêmio, né? A pessoa ficar em casa. Ainda mais quando mora bem. É o caso de Sérgio Cabral. Ele confirmou o endereço dele e vai ficar lá. Tem que ficar dentro de casa. Ficar em casa. É isso. Bom, e mais surpresas, né? Domingo à noite, eu nem sabia na hora que conversei com vocês ontem à noite. Domingo à noite, Gilmar Mendes estava trabalhando para furar o teto. Fica aí 594 congressistas, 81 senadores, 513 deputados, ficam preocupados em alcançar 60% dos votos para furar o teto. Quando Gilmar Mendes tem a furadeira lá, já autorizou a pedido da rede do Randolfo Rodrigues, que é um dos coordenadores, foi um dos coordenadores da campanha de Lula. Furar o teto. Pode furar o teto quando é despesa essencial, como é Bolsa Família, ou Bolsa Brasil, ou Auxílio Brasil, seja lá o que for. Então pode. Só isso dá um rombo de 145 bilhões. Tirar de onde? Da China? De Marte? De alguma mina de ouro? Ou emitir papel da dívida? Ou aumentar a arrecadação? Ou emitir moeda e desvalorizar a moeda que está no nosso bolso? E nesta terça-feira, a Câmara está votando a PEC do fura-teto. Vai ser um pleonasmo? Um ministro do Supremo versus 594 congressistas que receberam voto para representar o povo e fazer leis. o ex-ministro da Fazenda, o Nóbrega, Mauri, da Nóbrega. Enfim, eu anotei aqui o nome dele, meu Deus, eu cobri o ministério da Maílson, com Maílson da Nóbrega. O Maílson diz que é uma barbaridade. Que em qualquer país do mundo, quem trata de orçamento e quem impõe limites aos gastos do Executivo são os representantes do povo. É o Legislativo. E não o Supremo. Quem estabelece o que o Executivo pode gastar ou não gastar é o Legislativo. Passou por cima. Maílson disse que orçamento é prerrogativa do Congresso. Teto é limite constitucional. Tanto a Constituição quanto o orçamento são feitos pela Constituinte ou por emendas constitucionais e sempre pelo Congresso Nacional ou pelo Congresso Constituinte. Ele lembrou, em uma entrevista à Jovem Pan, que Lula vem repetindo Dilma sobre gastar a vontade. vai prejudicar o pobre porque causa inflação e vai prejudicar quem depende de crédito porque vai pagar mais juros e vai prejudicar o país porque normalmente os países, os companheiros do Brasil, ainda os emergentes, estão com 60% de dívida pública em relação ao PIB. O Brasil está com 80%, mas significa que vai disparar em direção a 100%. Como se isso não bastasse, o Supremo, no plenário, por um score apertado, 6 a 5, disse que emenda de relator é inconstitucional. É um outro assunto interno, é uma regra que o Congresso Nacional vem executando todos os anos quando faz orçamento. aí o Partido Verde, o Partido PSB, quem mais? O PSOL e o Cidadania entraram no Supremo, a relatora Rosa Weber e o voto decisivo foi de Lewandowski que acompanhou a relatora Rosa Weber. É inconstitucional. Foi uma surpresa para o Congresso que tinha feito, inclusive para mim, que eu falei com vocês aqui sobre a resolução. Olha, o Congresso sabe o caminho. Fiz uma resolução da direção da Câmara e outro do Senado, aprovaram, criando regras da emenda do relator para anular a decisão do Supremo. Não adiantou. O Supremo deu uma inconstitucionalidade em cima. e, com isso, tira o poder de negociação entre poder executivo e Congresso. Um tentando pressionar o outro, de alguma forma. É a negociação política da qual sai uma decisão que supostamente seria a melhor. mais uma. Mais uma. Hoje, eu ouvi a seguinte conclusão de uma pessoa que paga impostos. Puxa, então, vamos economizar. A gente está pagando para 594 deputados e senadores e mais umas 30 mil pessoas que trabalham na Câmara e no Senado. Então, fica mais barato só pagar para os 11 do Supremo que fazem as leis e o funcionalismo do Supremo. Parece que, da noite de domingo para cá, o Supremo disse, olha, o poder legislativo sou eu, né? Leta Semois, lá da França. Então, minha gente, vamos esperar o que vai decidir a Câmara dos Deputados nessa terça-feira, que é a decisão da tal PEC. Precisa de 308 votos dos deputados para ser aprovado. Mais uma coisa de que depende o governo Lula. Bom, falar em Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta segunda-feira, convocou os deputados e senadores para a posse dia 1º, às 3 da tarde. A mesma hora em que 3 da tarde consta no Novo Testamento, a hora que Cristo foi crucificado, né? Lá no Calvário. 3 da tarde do dia 1º. Significa que Lula tem apenas 12 dias para chegar a um acordo com os partidos, descobrir quem serão os 37 ministros. Já indicou aí uns 7, por aí. Está faltando muita gente ainda. Está faltando mais uns 30. e, além disso, só tem esta semana para decidir sobre a lei das estatais, que todo jeito não vai entrar, o que impede o mercadante de entrar no BNDES. E tem só esta semana para decidir sobre a PEC da Gastança. É, está no fio da navalha. dia 1º às 15 horas. De Brasília, Alexandre Garcia. É, PREPARAREM Lincoln. TEMS. 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 TEMS.